Cementeira Akiropita Orione Mensagem de Fé e Esperança 9 de Abril Lançar as redes Não pegar nada Desolação Sem Deus nós não somos nada Sem Deus, como diz aquela música O que é que nós somos sem Jesus Cristo em nossa vida? Nós somos uma alma triste Uma vida perdida Com Jesus lancemos as redes Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de Deus, nosso Pai De Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus bendito Do Divino Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos deu em um amor de Cristo Falai Senhor Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo Narrada por São João Glória a Vosso Senhor Então Jesus disse Moços Tendes alguma coisa para comer? Responderam Não E Jesus disse-lhes Lançai a rede A direita da barca E achareis Lançaram Lançaram pois a rede E não conseguiam Puxá-la para fora Por causa da quantidade de peixes Palavra da salvação Glória a Vosso Senhor Para entender a palavra de Deus E eles estavam cansados 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 De tanto jogar redes Não de tanto pescar De tanto tentar pescar Porque pescar não é jogar redes Pescar é trazer os peixes Quantas vezes a gente vai Insiste Confiantes na nossa força Na nossa pretensão E vamos e tentamos vencer Lutamos para vencer Tentamos ganhar Tentamos sobreviver E nada 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 De repente aparece Jesus Pouco a pouco Se ilumina A luz A luz da vida Os peixes significam A abundância do amor de Deus Os peixes significam A vitória Sobre a derrota Os peixes significam Que com Jesus Nós vamos longe E nós percebemos Que Jesus está conosco Na pescaria Quando pescamos Mas também Quando não pescamos Nas alegrias Quando vencemos Mas também Nas tristezas Quando perdemos Deus está Sempre conosco Deus é parte de nós Deus é parte De nossa vida Nunca vamos desistir Insistamos sempre Mas sempre com Jesus Com Ele Sempre pescaremos Sempre venceremos Seremos felizes Amém Oração do Ângelos O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela conceberu Do Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Eis aqui A selva do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E o verbo De Deus Se fez carne E habitou Entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós Ao vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem vendido E não nos deixeis cair de tentação Mas no céu Amém Pensamentos espirituais de São Luís Orione Ouçamos Associar portanto as nossas dores Os nossos sofrimentos As dores e os sofrimentos de Cristo E que Deus nos abençoe Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Ave Maria E avante